Olá pessoal, sou Daniel Cardoso, aqui do canal Socorre-me, e nós hoje vamos começar uma série de vídeos de mensagens bíblicas, pois sabemos que na recuperação, seja qual for da sua compulsão, Deus é algo que vai fazer diferença na sua vida, experiência própria. Se não fosse Deus na minha vida hoje, eu não sei aonde eu estaria, certamente morto espiritual, e com certeza morto fisicamente, por isso a Bíblia é muito importante na recuperação. E hoje eu vou trazer uma palavra, que o tema dessa palavra vai ser entregue o controle da sua vida para Deus. E nós vemos diversos homens na Bíblia, como o próprio Jesus, entregando algo para Deus. E homens que entregaram algo que Deus se agradou, e outros que entregaram algo que Deus não se agradou. Vamos pegar dois exemplos. O primeiro exemplo, Abraão, ele entregou Isaac. Vamos lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Vamos no versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus queria provar Abraão. Depois de muitos anos, Deus deu para ele Isaac, que ele amava muito. Imagine você entregar o seu filho como sacrifício. Em nenhum momento o Abraão questionou, ele foi obediente. Ele seguiu o que Deus estava falando. Em nenhum momento ele questionou. E na história ele levou Isaac para o sacrifício, para ser sacrificado. Mas no momento que ele ia sacrificar Isaac, Deus enviou um anjo falando que não era para sacrificar. E Deus enviou ali um animal para ele ser sacrificado no lugar de Isaac. Isso aponta para o quê? Que ele entregou algo, que era o coração dele em primeiro lugar. Em nenhum momento ele questionou, ele murmurou. Ele foi obediente a Deus. Foi entregar Isaac, o seu único filho que ele tinha. E essa entrega, Deus se agradou e não deixou que Abraão sacrificasse Isaac. Mas outro homem que entregou algo para Deus e Deus não se agradou foi Caim. Caim entregou uma oferta que Deus não se agradou. Vamos lá para Gênesis, voltando. Gênesis 4. É a famosa história de Abel e Caim. No versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Ou seja, Abel enviou uma oferta das primícias para o Senhor. Já que Caim, porventura, não entregou uma oferta que Deus se agradou. Eu creio que ele fez por desplicência, não fez com excelência. Esse foi um dos motivos que Deus não se agradou. Eu acredito também que não foi das primícias, igual Abel entregou a oferta. Temos esses dois homens como exemplo. Que entregou algo, um que Deus se agradou e outro que Deus não se agradou. E trazendo isso para os dias de hoje, nós vamos pegar um exemplo de um controle remoto. Eu não tenho um controle remoto aqui perto, mas eu vou dar exemplo desse telefone simbolizando um controle remoto. O controle remoto, ele aponta para a nossa vida. O controle remoto. E por diversas vezes, nós falamos, Senhor, o controle da minha vida está nas Tuas mãos. Nós entregamos para Deus o controle da vida, da nossa vida. Mas, quando as coisas começam a apertar, começam a ter dificuldade, o que nós fazemos? Nós pegamos o controle. Ou seja, nós deixamos um acordinho, está aí, Senhor, o controle está aí. Nós amarramos um acordinho e quando as coisas não vão como nós, como no decorrer da nossa vida, as coisas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter lutas. E quando as coisas dão caminho do jeito que nós queremos, nós pegamos a cordinha do nosso controle da nossa vida e seguramos o controle da nossa vida. E no controle tem diversos botões. No controle tem diversos botões. Vamos dar um exemplo do botão avançar. Muitas das vezes nós pegamos o controle da nossa vida, que nós tínhamos entregado a Deus e retemos esse controle. E nós apertamos o botão avançar. O que aponta o botão avançar? Aponta para a ansiedade. E é uma característica do dependente químico, é a ansiedade. Muitas vezes nós queremos avançar. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para a outra. Dão um exemplo da escada. A escada, se você subir rápido, você pode chegar rápido ao seu destino. Mas você pode cair. Já quando você vai de degrau por degrau, vai demorar mais. Mas você tem certeza que vai chegar no seu destino. Com isso, o botão avançar, ele aponta para a nossa ansiedade. Criar as coisas rápidas. Criar as coisas do nosso modo. Outro botão que nós, às vezes, nós apertamos, é o botão voltar. O botão voltar aponta para o nosso passado. Aponta para as coisas que nós fizemos lá atrás. Ah, eu fazia saudades da minha época, que eu fazia aquilo, que eu fazia isso. Mas o passado, Deus falou, já ele não se lembra mais. Nós é que lembramos do nosso passado. E o passado, só nós temos que, sim, lembrar do passado. Não tem como. Nós vamos lembrar do passado, mas com as vitórias que Deus nos deu. Com as vitórias, não com as coisas, não com lembrar do passado, nas coisas que nos fizeram mal. Mas, de vez em quando, nós apertamos o botão voltar, e lembrando do velho homem, do passado, e isso também aponta para o quê? Para a depressão. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive, tem um outro vídeo que fala a diferença entre ansiedade e depressão, que eu vou colocar no link para vocês visualizarem esse vídeo. Outro botão que, às vezes, nós apertamos, é o botão stop. O botão stop aponta para o quê? Começa e para. Isso é uma maldição na nossa vida. A gente começar algo e parar. Isso acontecia muito comigo. Eu começava algo e não terminava. Outra característica das pessoas compulsivas, especificamente o dependente químico, em drogas, em recuperação. Ele começa e não termina. E para o vídeo não ficar muito extenso, um último botão. Eu tenho diversos botões. Isso vai ser também, eu vou fazer um vídeo direcionado a todos esses botões. Nós temos diversos botões fazendo analogia para a nossa vida. Mas hoje, vamos ficar somente com quatro botões que apontam para a nossa vida. E, por último, o botão power. Esse é o botão mais poderoso. Que aponta para o quê? Eu controlo a minha vida. Ninguém manda da minha vida. Isso aponta para a autossuficiência, aponta para a soberba. E a soberba precede a queda. Por diversas vezes, nós apertamos o botão power. O botão aponta para poder. E para finalizar, para você refletir, qual botão você está apertando? Sabe o que nós somos? O resultado de todos os botões que nós apertamos quando nós estávamos com o controle da nossa vida nas nossas mãos. Agora, eu quero que você reflita. Quais os botões que você está apertando? Quais os botões que você está apertando? O nosso desafio é entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Aponta para Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. A partir do momento que você entregar todas as suas emoções, todas as áreas da sua vida para Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Entrega. Entrega. Isaac entregou. Isaac aponta para as nossas compulsões. Seja pornografia, seja drogas, seja vício em jogos, vício em comida. Nós temos que entregar. Entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando a muitas pessoas com esse vídeo. Você vai estar sendo um agente multiplicador dessa causa. Porque nós sabemos que as compulsões, sejam drogas, pornografia, jogos, destrói a vida da pessoa e quem está ao redor dela. Portanto, se inscreva no nosso canal, clique aí em gostei, para que você também receba os próximos vídeos. Amém? Fique com Deus. Eu te espero. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.